Fala aí minha turopa, começando mais um videozão insanamente insano e hoje a gente vai passar as novidades da atualização do Free File Começando aqui pela parte dos livros Que eu vejo aqui não chegou nada de novo aqui Vamos ver aqui no trend, ver se chegou alguma coisa, e chegou rapaziada Chegou aqui essa nova roupa Vamos ver, bom, aparecem os efeitos na roupa, depois sai Mas uma roupa mais ou menos né, minha opinião Aí chegou aí Também chegou essa mochila Gelo, não chegou, chegou esse gelo aqui Ou esse gelo já tinha Os interes eu tenho que baixar aqui Mas vamos mostrar aqui, que tá de novo aqui rapaziada E aqui não mudou nada Angelical Tá essa aqui, que é a Angelical da Puma Desinfluenciador já recebeu né, inclusivemente Bora ver aqui, aqui é a mesma coisa, não mudou Outra coisa Aqui também Vamos entrar aqui já cortando aqui rapaziada Entrar na loja, chegou essa nova skin Dos estilhaços Entendeu família Vamos tá pegando aqui Também Nova skin dos estilhaços aí Mostrando as novidades e pegando itens Da atualização Fechou rapaziada Pegamos com sucesso aí Esse aqui ó, resetou Peguei o máximo 20 Boa Vamos aqui agora no menu royale né Os royales aqui Chegou essa skin aqui que eu já tenho Nesse escolha royale Diamante royale agora mudou Não veio skin de arma Igual veio antigamente Veio E mudou também aqui ó Pra pegar a caixa aqui Não tem mais o fragmentos do De cubo mágico Não tem mais Só no último que tem família Um fragmento E um ticket Tá vendo Que é 15 giros aqui Aqui pra me pegar é 3 Então vou girar aqui rapaziada Só pra pegar Ó pronto Ó 10 negocinho e um ticket Lembrando que eu já tenho esse aqui Então Não vai ter vídeo testando o diamante royale Fechou Que chegou aqui também mudou ó 25 Tá vindo mais coisas aqui também Tirou aquele negócio de ganhar 100 de ouro Mas tá de boa Aqui vai ter vídeo pra vocês Mas não agora Aqui é mostrando Tá bem bonita a skin do ouro royale E é isso rapaziada As novidades Ó Uma novidade também que eu quero mostrar Que chegou aquelas opções de Pest temporário Entendeu? Família ó As opções de patch Por 3 dias E por Rons 30 dias Que você ganha esse negócio aqui Que é uma espécie Pique um verificado né Que você ganha no seu perfil Esse aqui Espaço de mais 100 pessoas na lista E muitos benefícios bons aí Chegou E além por cima Ganha armas evolutivas Por tempo Por tempo Tipo O tempo O tempo da assinatura Aqui ó Muito bom Que chegou também Personagens também Muitas coisas boas Agora na opções da arma evolutiva Rapaziada Chegou essa nova arma evolutiva aqui Pra você estar vendo Nova arma evolutiva Que vai estar chegando Provavelmente Nessa atualização Às vezes a Garena Coloca aqui Pra mostrar Mas ela demora Pra trazer Você tá ligado né Mas aí ó O que vocês acham Da arma evolutiva aí Pra mim nota 10 Tá muito bonito Bom Só tem essa né De arma evolutiva Que chegou Mas tá muito bom Rapaziada Só de estar chegando É coisa boa Ó Uma outra opção top Rapaziada É aqui nas armas Que você tem como É Tem como Pegar o atributo De uma arma E colocar na arma evolutiva Tipo Eu tenho essa arma evolutiva Ó Ela já tá com o atributo Ó Equipado aqui Tá vendo Isso você pode fazer Com todas as armas Que você tiver Ó Uma outra opção Uma outra coisa Muito boa também Que chegou Foi essa opção De você ter lá Seus amigos Como assim Tropa Ó Você pode deixar o like Vai aparecer o nome Da pessoa Aparece meu nome E também tem opções De mais emotes Num Num personagem Pra você mandar Ó Tá vendo Aparece o nome Da pessoa E é isso Família Deixa o seu gostei Comenta o que você achou Da atualização Das novidades Fechou É Me segue Compartilha Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui Tchau Tchau